Que a Razer já tem mouses consagrados no mercado, isso a gente já sabe, mas alguns consumidores vêm ficando intrigados com as versões mini de mouses mais famosos. Será que elas são tão boas quanto as tradicionais? Será que elas não são muito pequenas para sua mão? Nessa análise do Death Other Mini, essas e outras dúvidas serão respondidas. Mas antes eu quero te deixar uma sugestão, a da sua inscrição com ativação do sininho aqui no canal, que são um apoio muito importante porque todos os produtos que são apresentados aqui no canal são custeados por mim e com a sua ajuda talvez daqui a um tempo eu consiga alguns produtos emprestados porque tem muita coisa legal para trazer, mas atualmente existe essa limitação financeira infelizmente. Então se você gosta da análise que é feita aqui no canal, essa é a melhor retribuição que você pode me dar. Sabia que existe uma assinatura que te dá direito a FRED grátis, descontos especiais, filmes e séries, músicas, jogos e recompensas em jogos e um subgrátis na Twitch por mês, esse é o Amazon Prime, uma assinatura que eu já tenho há anos e que é uma das mais baratas atualmente custando apenas R$14,90. Mas antes de pagar esse valor, você pode experimentar 30 dias grátis e para isso tem um link aqui na descrição. Quem é gamer sabe a importância de ter um mouse preciso, resistente e confortável, e a Razer também sabe disso. Não é à toa que esse é o seu público-alvo. A gente percebe isso porque diferente da Logitech, por exemplo, ela não produz mouses para escritório ou para home office, somente de alta performance para jogos. A gente até já tem o vídeo do Viper Mini e você pode conferir ele clicando aqui no e-card. Mas hoje é dia do Death Other Mini e nada melhor do que começar falando da construção dele. O Death Other Mini é um mouse para destros, ergonômico e com um tamanho reduzido com relação à sua versão tradicional. O que particularmente eu acho que anulou o fato dele ser ergonômico porque eu mantive a pegada claw que eu uso lá no Viper Mini. O material da construção desse mouse é o plástico ABS e ele tem uma rigidez e qualidade de acabamento que são impecáveis. Vale dizer também que essa linha Mini da Razer são mouses considerados super leve. Os pads deles são em TFE dessa cor branca que deslizam bem melhor do que os pretos que são de teflon que comumente são implementados em mouses mais simples, como o Redragon Cobra. Sim, o Redragon Cobra é mais simples do que o Razer Viper Mini, mesmo eles tendo ficado pelo mesmo preço várias vezes esse ano. Voltando para o corpo do mouse, ele tem uma textura áspera, mas que não é tão áspera quanto a do Viper Mini, por exemplo. E se você não quer desgastar o plástico desse mouse com uso, na caixa ele já vem com grip tapes com o formato exato dele e que conferem uma textura e firmeza de pegada bem melhor. Ele ainda tem 6 botões totalmente programáveis pelo Razer Synapse, que é o software geral de produtos Razer. E o seu cabo tem 1,80m com tecnologia Speed Flex, que torna o cabo bem flexível. E isso é ótimo porque cabos duros podem oferecer alguma resistência à sua movimentação, como acontece lá no Redragon Cobra. E eu acho que a principal questão sobre a construção dele de verdade é se ele é tão pequeno a ponto de algumas pessoas não conseguirem se adaptar. Então, eu considerei colocar ele lado a lado ao mouse gamer tradicional e um mouse de escritório. Portanto, eu acho que deu pra ver que é exagero não recomendar esse mouse só por conta do seu tamanho. Se você usa um mouse de escritório, você consegue usar um Razer Mini sem nenhum problema. E agora vem a melhor parte, que é a parte de dentro desse mouse. Ele tem os ótimos switches ópticos da Razer, o que garante uma resistência muito maior a cliques fantasma, já que ele é acionado por luz e não por contato. A própria marca estima que eles duram até 50 milhões de cliques. Os switches laterais também são muito bons e eu diria que acima da média. Eu digo acima da média porque nessa faixa de mouse, as marcas não se preocupam muito com a qualidade dos switches extra. E pela firmeza deles, deu pra ver que isso não se repetiu no DeathAdder. O sensor dele é o PAW3359, que é inclusive o mesmo usado lá no Viper Mini e que indica que a gente pode fazer um comparativo entre eles dois, porque eles são praticamente irmãos, tá? Enfim, esse sensor tá naquele nível de que se você não é um Pro Player, ele é impecável. Mas como tanto o DeathAdder Mini quanto o Viper Mini são mouses pertencentes à família de mouses de nível profissional, eu acredito que esse sensor é muito bom. Tanto que nos testes e nas gameplays, ele se saiu muito bem. Não, você... O que é isso? E se você tá assistindo esse vídeo até aqui e tá gostando, deixa o seu like, que é outra ajuda muito importante e isso possibilita que esse vídeo vá pra mais pessoas aqui no YouTube. Então eu conto com a sua ajuda. Agora pra quem não tá acompanhando o preço dos mouses na internet, a primeira coisa que eu tenho a dizer é siga o Lensitec lá no Instagram, porque você vai ficar por dentro disso se você olhar as ofertas dos Stories, que são ofertas muito boas. A segunda coisa é que no início do ano o Death Other Mini tava por R$150 e agora no fim do ano ele chegou a alcançar os R$99. E quem segue o Lensitec lá no Instagram até aproveitou essa promoção. Mas apesar dele ter aumentado um pouco de preço, eu acho que ele continua valendo muito a pena por estar nos seus R$130 e não tem nenhum mouse que tenha a sua qualidade e o seu custo. Então eu acho que ele é um mouse perfeito se você tá saindo de um Redragon Cobra ou um Logitech 203. Eu realmente só não indico o Death Other Mini pra quem é canhoto porque ele não é ambidestro. Então no restante ele é altamente recomendável, é um ótimo mouse sim. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer mais sobre ele. Não esquece de deixar sua inscrição e eu te vejo lá no Instagram, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho